Mais uma vez, estamos aqui na Cristal Estética para deixar você de bem com a vida. Doutora Solange, fazendo aquele procedimento para deixar a gente cada vez mais linda, né, doutora Solange? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos tratar, hoje a gente sempre trata rosto, né, ruvinha daqui, botox, preenchimento. A gente vai tratar o colo. O colo é uma região que também é muito exposto ao sol, né? A mulher usa a roupa decotada, o sol bate, então existe um envelhecimento também dessa região. A gente vai perceber aqui a diferença do envelhecimento da região que pega só ou da região que não pega só. Então nós vamos fazer um tratamento que é com ácido hialurônico, um ácido hialurônico específico para hidratar e redensificar a pele. Para a gente melhorar essas ruguinhas aqui do colo, olha. Está vendo essas ruguinhas aqui? Cruza um pouquinho o braço assim, senhoria. Olha lá, olha como é que elas aparecem, está vendo? É, para dar esticado não vai aparecer. Não aparece tanto. Cruza um pouquinho mais. Olha como é que elas aparecem, olha. Está vendo? Essa pele é uma pele que ela ficou desvitalizada, ela ficou envelhecida por causa do sol. Relaxa, obrigada. A diferença dessa pele para essa pele que não pega muito sol. Olha essa pele, como é que é linda, olha. Não tem ruga, mesmo do bró, não ruga. É uma pele firme porque não pegou sol. Aqui pega sol, aqui envelhece. Às vezes coloca o protetor solar no rosto, mas esquece do colo, né? Exatamente, exatamente. A gente não tem muito hábito, né, de desatar o colo. Então, eu vou fazer dois pontinhos e vou colocar um remédio aqui, que é esse ácido celulônico, para re-densificar essa pele. Vou fazer um de cada lado, em sentido contrário às rugas, para a gente impedir essa contração, entendeu? Nesse lugar aí, a gente faz duas coisas. A gente faz isso que eu vou fazer agora, que é a re-densificação com o ácido celulônico. E a gente faz botox também. Olha! Botox diminui essa contração. Viu como ela contraia? Sim, sim. A gente espalha microdose de botox na região toda e melhora bastante isso aqui. Sim. Essas ruguinhas, esse movimento, essa contração. A pele contraia porque a pele está fininha, desvitalizada, sem colágeno. Aí gera um pouco mais de flacidez. Com certeza, com certeza. Aquilo que eu mostrei, é uma diferença de onde pega sol e de onde não pega sol. Uma diferença absurda. Sim, sim. É muito grande. A gente tem que atentar para o fato de que o sol envelhece a pele. A gente não acredita, fica bonito, bronzeado, mas ele vai envelhecer essa pele. Ele dá uma atrofia na epiderme. E isso é só uma questão, aí a gente fala da estética, fora as doenças que podem causar também, né, Solange? Quando a gente fala apenas da classe A.I., da parte estética, é ótimo. Mas, como médica dermatologista, você também lembra o paciente que ele pode ter outros tipos de lesões na pele. Sim, principalmente aqui, né, Luciana? A gente mora num país que tem, numa cidade que tem uma descendência suíça e alemã, a gente pega muito paciente branquelo, que tem uma descendência de alemão. A maioria dos nossos pacientes são assim, né? Sim. E aí, essa pele mais clarinha, ela deixa penetrar muito mais o sol do que uma pele mais morena. O que dá cor à pele, a Sueli é até mais moreninha. O que dá cor à pele é a melanina. Quando você tem melanina, você faz como se fosse um filtro. Você tem bastante melanina, tudo moreninho. O sol pega, ele não consegue atingir as camadas baixas profundas da pele. Quando a pessoa é branquela, o sol penetra direto, lá na profundidade da pele. Sim, sim. Aí tem uma pequena agulhinha, coisa mesmo de... É, e a Sueli também a gente colocou um anestésico, né? Sim. Meia hora com anestésico, um anestésico bem potente. Essa aqui não é pequena agulhinha, é uma grande agulhinha. Não é uma agulha, isso é uma cânula, gente. Olha, ela não tem ponta, tá vendo? Olha ali, olha. Ela não tem ponta. Eu só vou fazer um pequeno orifício pra ela penetrar. Mas depois que ela penetra embaixo da pele, é praticamente indolor. Só uma picatinha. Só uma picatinha. Segura minha mão, segura minha mão. Ó, pronto. Pronto, foi. Doeu, Sueli? Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Isso, foi. Aí, através desse orifíciozinho, eu vou levando aqui. Aqui já não dói. Embaixo da pele, a sensibilidade, as figas nervosas passam lá e o derme vem pra cima. Então aqui já não dói. É só uma pressãozinha, né? É, sente uma pressãozinha. Agora eu vou usar um pouquinho de remédio. Você tem aquele aparelhinho, né? Também tá de vinho. Tenho, tenho, tenho. Que vibra. Ah, é uma boa ideia. Quer botar o aparelhinho, Sueli? Quer. Que vibra. Sueli das minhas. Não, viu? Até que ela é bem firmezinha. Ela aguenta bem. Olha lá, a molinha tá lá. Tá vendo? Minha câmera tá indo lá do outro lado, ó. Aí, a vantagem da câmera, se ela é longa, ela leva o remédio lá do outro lado. Então eu, com dois orifíciozinhos, eu trago toda a região jogando meu remedinho. Essa parte aqui interna, ela é um pouco incômoda, mas ela não chega a ser dor. Ela incomoda um pouquinho, né? Você sente uma coisa se arrastando aqui. Isso, você aparece nos dois lados, né? Nos dois lados, exatamente. Eu já vou terminar. É necessário quantas sessões? Essa hidratação vai depender muito de cada paciente, né? Mas a gente faz a cada seis meses, é o ideal. Uma vez por mês. E com o tempo pode até diminuir, né? Sim, vai mesmo. Não dá uma dificuldade. Não tinha nada, né, Sueli? E vai fazer o botox aí também. Vou fazer o botox aqui também. Sempre. Confiança. É a única pessoa também que eu deixo fazer o que quiser aqui na... No seu rostinho, né? No meu rostinho. Ah, faz diferença, né? Essa questão. Ah, faz suportagem. Lembrando que isso também é um procedimento médico, né? Suportagem não é simplesmente estético. A importância de você fazer com o profissional da área, né? O médico dermatologista, pra não ter... Claro. A gente tem que saber o que que tá sendo usado, aonde tá sendo usado, qual a indicação. Porque a gente tem vários tratamentos, né? Ó, aqui já tá meio sensível assim. E você tá injetando, né? Eu tô fazendo um percuito, né? Que a gente chama de percuito. Pra poder... Às vezes a fã não esbarra, e ela custa um pouquinho a entrar. Isso é o comum de acontecer. A pele mais... Fica mais enroladinha. Aí a gente custa principalmente uma pele mais... Mal tratada. Não tá fazendo não, tá? Se eu lhe falo. Vou me refusar um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho. O outro lado entrou tão facinho, tá vendo? Mas é assim mesmo. Foi. Pronto. Já entrou. Já pro lado, outro lado. Aqui, ó. Onde tá a minha fã, ó. Tá vendo? E isso não dói, gente. Dentro não dói. Só dói na hora de entrar com a fã. É um procedimento pra você depois se olhar no espelho. A gente às vezes fala, tem que passar uma dorzinha. É, ó. Não insiste nada em dormir, né? Não, tô 100%, né, Solange? Só aquelas massagens maravilhosas, assim. Aquela tailandesa que você fez, né? Aquela tailandesa com o que eu fiz pro Rafael. Meu Deus. Você adorou, né? Ele é bom demais. É. Bom demais. A Sueli é massagista também. Ah, é? É. Você é bom demais. Você faz coisa boa. Não faz ninguém sofrer, né, Sueli? Então, a última goleia aqui, ó. Nessa parte central, onde ela enrola mais. É, verdade. Pronto. Esse é um procedimento que tem que ser feito com você, né, Solange? Aqui no consultório, é importante fazer a avaliação, fazer uma consulta, né? Exatamente. Na parte estética, a avaliação é gratuita. Se precisar realmente de uma consulta com a doutora Solange, também é só marcar. Sim, exatamente isso. Isso tudo. É. A gente vai aqui, vai e olha, né, qual é a queixa. Se a queixa é no rosto, no colo, no pescoço, aonde que a gente vai tratar. Sim. Bumbum, se precisar preencher também, a gente também preenche. Sim. E aí, de acordo com essa avaliação, a gente traça os protocolos de tratamento, tá? Ó, não fica nada marcado, ela pode ir embora tranquilamente, não vai precisar se esconder. Tá super tranquilo e esse produto vai impedir que fique quebrando. Sim. Se tava quebrando aqui, ele vai impedir que fique quebrando. E bastante protetor solar. Bastante protetor solar. Isso tudo você encontra aqui na Cristal. Aqui na Cristal, nessa casa bonita, azul, no final da Rua Monte Líbano, no centro de Nova Friburgo. Isso, não se esqueça, venha para a Cristal. Isso, não se esqueça, venha para a Cristal. E aí, de acordo com a Cristal. E aí, de acordo com a Cristal.